E aí pessoal do canal hoje estou aqui numa fazenda antiga né vamos assim abandonada totalmente né ela foi desativada há muito tempo né tá com os proprietários mas ficou só as ruínas dela é muito antiga eu tô achando aqui alguns restos de construção antiga olha o jogado desse pé de manga aqui ó que bacana hein eu tô descendo aqui no tipo uma erosão né olha você vê que bacana as imagens ó uma árvore sinistra aqui ó do meu lado lá onde eu tava né agora tô descendo aqui ó é um negócio sinistro hoje o Aderval está aqui comigo tá fazendo arquiteturismo as varreduras aqui no local já conseguimos achar algumas coisas nós não filmamos já não tá mostrando para vocês também esses achados aqui ó mas olha que bacana aqui é uma antiga estrada onde o Aderval tá fazendo a pesquisa ó lá ela vem de lá ó o topo já né caído você quer uma antiga estrada nós estamos fazendo uma varredura aqui ver se conseguimos achar alguma coisa que resgate a história desse local alguma coisa relevante né que nos traga o que aconteceu aqui né opa opa pensei que era um sinalzinho já Aderval aí pessoal ó olha que lugar fantástico onde a gente tá o resto do ano com o menino os sinais é doidado achou o sinal forte ele ó eita rapaz é oi você já ouvi falar o o que tá você tá na merda aí ó hoje ela tá na merda hein rapaz já bateu Palco ali de galera Bateu Palco ali que ela é Atenção, o aparelho não pega de jogo, ó, ó, o que eu fui falar, ó, ó, aqui que é o aparelho não jaıy... Ahem pode ser, ó? Uma. Uma enxada? Ué, é tiro, ó, ó... Olha aí o aparelho não quer ver isso? Põe, o negócio é grande meu. Hum? Aqui, ó. Cerco de ser uma enxadaíssima de novo Já. Por que é que é enxada? Deixa eu dar uma cair ao ponto pra tirar o ac Peak pra colar. aqui também, deixa eu calar mais a pressão né é olha o aparelho O que é isso, cara? O que é isso, velho? O que é isso, pai? Olha lá. Uma chapa com... Um traque tipo uma sapata, né? Não tem isso. Olha aqui, Estreval. E aí, Leval, como é que está a caçada aí? É próspero? É próspero. Está promissor, né? Aí, ó. Mais uma. Fora bode o cavalo aí, Vi. Pode. Está promissor, hein? Eu achei tão pensado que dá uma cavucada aqui, velho. Vamos ver, então. Vamos meter. Quer cavalo C sem edição? Quarenta. Quarenta? Vixe, dá sinal bom, hein? Vamos lá aí, sem edição. Para ver se... Você achou aqui mesmo. Rapaz, viu aqui? Tá vendo? Marcando o lugar aí. Fui mais longe um pouco. Sentiu? Opa! Arranhou? Saiu a telha? Rapaz. É, muita coisa rural, né? Bateu? Olha. Aí, ó. Lugar promissor, hein? Vai cair de costas que fui fazer uma graça aqui na filmagem. O que você sentiu aí? De novo? Telha. Ah, telha? Telha. Não, hein, cara? Tem um tesouro precioso aí, hein? Telha. Telha? Ixi. Fica no cano um pouquinho, né? Se for alguma coisa de valor, não machucar, né? Quer passar o aparelho novo aí? Esse já saiu? Esse aqui tá na íntegra, hein? Sem corte. Ixi, será que é? Pode ser. Deixa eu ver aí. Então, é um plástico, né? Ah, não. Esse aparelho não pega, não. É plástico. Ah, era. Eita. Rapaz. Tem um sinal assim, Pau? Vai, mas aqui, olha que negocinho aqui, ó. Ó. Aí, ó. Será que não era esse aqui, não? Pode ser, né? Vamos ver. Aí, ó. Que negócio louco. Será que parece que é uma moeda? Uma moedinha? Vamos lá. Ah, é esse aqui mesmo, rapaz. O que será que é isso, hein? Aí, ó. Uma borboletinha passando no fundo ali. Ah, Derval. Já sei o que é. É estanho. Umbo. É, o cara deu um tiro, ó. E bateu em alguma coisa, ó. Chegava chatô, ó. É. Mais um achado. Vamos botar para os achados. Olha só o lugar que deu o sinal. É, vamos ver o que tem aqui. Só no meio do nada. Olha aí, para você ver. Ainda achei uma latinha de cerveja ainda. Deu um sinalzinho bom, ó. No meio da mata. Sinistro, né? Ainda deu esse sinalzinho de latinha de cerveja. Aí, pessoal. Agora é o momento do sinistro aqui do canal, hein? Certo? É não mexer com o que está quieto. Mas eu não aguento. Vamos ver o que tem aqui, hein? Olha, olha os espinhos aqui. Meu Deus do céu. Que lugar sinistro. Nossa, caiu. Tá caindo tudo aqui. Olha, eu coloquei a mão. Nossa, se você pegar de forma errada aqui, é fatal. Olha, que sinistro. No fogo cascavel. De animal assim, né? Dá para carar. Que perigoso aqui. Pelo céu. Vamos ver aqui. Está dando 19 aqui. E aqui também. Olha. Que perigoso aqui. Vamos ver. Que perigoso aqui. Que perigoso aqui. o barulho também aí pessoal escavação monstra escavação monstra olha o que eu achei aqui ó uma latinha de novo ó rapaz eu vou só pô da gaita eu já cansei hein vamos ver agora pode ter ouro aqui não queria mais saber não olha uma latinha de cerveja velho dá um zoomzinho nessa latinha pra vocês verem ó cerveja o pessoal bebe mesmo hein o pessoal bebe com força irmão rapaz essa daqui parece que é antiguinho em um buraco né acho que nem faz mais enterrar né malta aí como é que é o nome malta malta acho que tem eu nunca mais visto aí malta malta acho que é lá de cano malta né não de assis a malta é de assis não vamos enterrar aqui achei esse buraco vixe derval olha o saco aqui esse saquinho também tava no buraquinho né vixe cara do céu nossa que arrepiado hein olha não acredito derval olha no qual que nós achamos o saquinho derval rapaz do céu é nada derval mentira olha que sério cara o louco velho olha o meu deus do céu finalmente hein só que dinheiro antigo cara olha a variedade de dinheiro antigo olha tem até uns carimbos aí olha esse aqui tá um saquinho ó não é desprezando o saquinho chateado que tem achado a latinha lá ó o que nós achou dinheiro aí e é antigo esse hein rapaz do céu é um monte depois vou tá mostrando pra galera aí olha rapaz do céu estamos ricos velho estamos ricos olha olha aqui velho é muito dinheiro já vai dar pra colocar de combustível rapaz vai pagar o combustível aí ó tá vendo meu bolso nem na carteira vou colocar um monte de dinheiro desse mas pode ser ó tá no saquinho aqui derval e nós desprezamos o saquinho olha lá desprezamos o saquinho achamos ruim da latinha aí ó latinha de cerveja da malta por a malta mas valeu pena hein aí ó um pacote de dinheiro velho não serve pra nada mais tá aí né é um achado não deixa de ser um achado né não deixa sabe uma coisa interessante a pessoa ela às vezes que escondeu que eu guardou né ela deixou de aproveitar deixou de gastar esse dinheiro o tempo passou e serviu mais pra nada pra ela né ou seja a gente tem que fazer as coisas hoje amanhã cara não sabe de amanhã então se você quiser fazer alguma coisa faça hoje curte sua vida vai viajar vai comer um churrasco quiser beber sua cervejinha bebe curte a sua vida né não deixa pra amanhã não não enterra o dinheiro não não enterra os seus talentos não enterra nada não ó aí ó o que aconteceu ó o cara morreu sei lá esqueceu perdeu o tempo passou né e não serve mais pra nada tá bom fica é pessoal do canal a aventura hoje foi incrível incrível mesmo achamos uma sapata chumbo um monte de latinha de cerveja lá as coisas que a gente sempre acha nos nossa caçada mas essa do dinheiro aí foi demais né eu ainda acabei empolgando comentei sobre a pessoa que não vive o presente né não vive o dia de hoje enterra as coisas e depois acaba esquecendo ou morre e perde aquela oportunidade que ela teve a oportunidade às vezes única né de ter uma qualidade de vida de gastar o seu dinheiro de desusufruir ou investir em alguma coisa e ela enterrou e perdeu o tempo passou e tudo acabou é na vida da gente assim também né devemos viver sempre o presente né se você tem que fazer uma coisa faça é isso aí e eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje se você gostou não esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal né o canal ele está cada vez tentando se aperfeiçoar mais com qualidade com conteúdos os achados estão melhorando a cada dia e quanto com você se inscreva no canal nós somos mais de 400 é isso aí pessoal obrigado por vocês terem assistido até aqui